Nós que refitamos a tristeza juntos E alimentamos a beleza juntos Pra progredirmos em fazer amor Nós que agradecemos a emoção traçada Conjecturando em sensações caladas Pelos tributos de sorriso e dor Eu que divulguei a minha mão na tua Pra ter em ti a salvação tão nua Que me agasalha nesse espanto a sós Tu que respondeste ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar, meu ambiente E me aceitou por complemento a nós A nós Nós que agradecemos a emoção traçada Conjecturando em sensações caladas Pelos tributos de sorriso e dor É o que divulguei a minha mão na tua Pra ter em ti a salvação tão nua Que me agasalha nesse espanto a sós Tu que respondeste ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar, meu ambiente E me aceitou por complemento a nós 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 O que é isso?